A gente fica mordido, não fica Dente no ar, tem um jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço O meu toque trouxe Com medo de te transpassar Me transpassei Ver que até o fim Era mais normal de nós E coube tudo na Maria João no meu coração A gente fica mordido, não fica Deixa eu bagunçar você 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 Deixei uma moça a você Aplausos